Olha só, já vou te dar um recado no início desse vídeo, para você ficar até o final, para você dar uma olhadinha aqui na descrição dos nossos patrocinadores, para você se inscrever no canal, para você deixar o like e principalmente para você vir com o coração aberto, porque é um vídeo que precisa de muita compreensão. Nos últimos dois jogos, o Atlético conseguiu feitos importantes, em um jogo ele conseguiu ser campeão, ganha uma final do Bragantino e a gente sabe que uma final, ela exige muito do time, então naturalmente a gente viu um Atlético se dedicando muito e isso tem consequências, consequências físicas, consequências de foco, sabe? Então, eu vi muita gente falando, ah, mas o Atlético não atacou contra a equipe do São Paulo, a gente precisa levar muito em consideração o estado que o time chegou no Morumbi, não é o mesmo estado que o time vai chegar em Taquera e não é o estado ideal de um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que os jogadores precisavam comemorar, os jogadores trabalharam muito para chegar a este momento de título, trabalharam muito para chegar a este momento de conquista, então o mais justo para esses caras era ter um momento de celebração, sabe? Então, não me incomodou em nada a partida no Morumbi, o Atlético realmente teve menos volume ofensivo do que eu imaginava, teve menos volume ofensivo até mesmo do que eu gostaria, mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de compreensão, está tudo bem e é sobre isso, sabe? Então, é importante a gente contextualizar por que algumas reclamações surgem, por que algumas demandas surgem, mas não foi só um Atlético campeão que a gente viu nos últimos dois jogos. Por exemplo, a gente viu um Atlético que conseguiu fazer algo que em muitos momentos da temporada ele não havia conseguido dois jogos sem tomar gol. Vocês já pararam para pensar isso? Não tomar gol contra o Bragantino e acho que pouquíssimos sustos acontecem naquela partida, uma finalização de fora da área, se eu não me engano, do Coelho, uma bola que o Arthur quase completa, mas de maneira geral o Atlético controla muito bem a final da Copa Sul-Americana. Para quem estava no estádio, a impressão que o segundo tempo passou num minuto só, porque foi realmente muito rápido, o Atlético queimou muito tempo, o Atlético não deixou o jogo fluir. E não foi só lá em Montevideo. No Morumbi também, o Atlético está aprendendo a jogar de maneira tcholista. Aí você vai me perguntar, tcholista? Que porra é essa? Tcholo Simeone. Tcholo Simeone, o cara que mudou a história hoje no terceiro clube do futebol espanhol. Eu acho que todo time que joga mais ou menos parecido como o Atlético vem jogando, a referência é óbvia. E cara, não existe maneira certa e não existe maneira errada de se jogar futebol. Isso que a gente precisa entender. Sabe qual é a maneira certa de você ver seu time jogando futebol? É uma maneira equilibrada. É uma maneira que seu time consiga atacar e seu time consiga defender. Mas é a maneira que o seu time pode fazer. Não adianta você ter uma demanda que você não pode entregar. Aí eu vou trazer alguns números pra gente, pra gente continuar essa conversa. Eu acho que os números dão uma embasada muito importante. Nos últimos dois jogos, o Atlético teve 37% de posse de bola contra o Bragantino. Baixo, a média baixa. Mas a gente precisa levar em consideração que essa posse de bola, ela aumenta muito depois que o Atlético faz o gol, entrega a bola pro Bragantino. E cara, sendo bem sincero, não é todo time que se sente confortável com a bola. Isso no futebol brasileiro, isso no futebol mundial. A bola é um artefato ali que você precisa pra fazer o gol. Mas a partir do momento que você faz o gol, você não necessariamente precisa da bola. Eu sou a favor de você construir sempre um placar maior. Se contentar com a zero, se contentar com o placar curto, além de ser perigoso, cara, pode fazer ali com que seu jogo perca atratividade. Mas a gente tá numa reta final de temporada, rapaz. O que vai trazer atratividade é taça. O que vai trazer o torcedor pra perto, pra dentro da Arena Baixada. É a vontade de disputar campeonatos, troféus. Um já veio pra nossa sala. Agora falta outro contra o Atlético Mineiro. E eu vou contar uma parada pra vocês. E olha que eu não tenho bola de cristal. Contra o Atlético Mineiro a gente também não vai ter a bola. Tá ligado? Tenham certeza disso. Essa porcentagem que a gente tá vendo aqui contra o Bragantino vai ser mais ou menos por aí contra o Atlético Mineiro ou pior. Sabe? O Atlético, ele abre mão da bola. O Atlético se sente mais confortável defendendo. O Atlético se sente mais confortável com as linhas baixas. Aí você vai me falar Pô, mas esse jogo reativo... Não sei se é um jogo reativo. Porque quem tá reagindo... Quem tá recebendo a bola... Quem tá reagindo a ação do furacão... É o rival. Então é um negócio pra gente levar em consideração... Pensar bem direitinho, sabe? Aí a gente teve contra o Bragantino... 37% de posse de bola, como eu falei. Mas aí que entra a grande questão. 10 finalizações. Sabe? Foi um time que entregou a bola pro adversário. Não sofreu gols. Importante. Mostra ali a eficiência, a efetividade... Por parte da defesa. Sabe? E a defesa, ela precisa entregar esses números positivos. Esses clinchits. Porque, cara, a gente sofreu muito ao longo da temporada. Principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. Pela ausência dos clinchits. Enquanto os jogos... A gente tava ali numa instabilidade... Até atacando bem. Aí vai lá, toma o gol... E muda todo o jogo, né? Você condiciona a partida... Através do gol sofrido. Enquanto o próprio Corinthians... O Atlético cria várias chances contra o Corinthians. Mas sabe quantos pontos o Atlético faz contra o Corinthians? Zero. Simplesmente zero pontos. Porque toma o gol. Sabe? Então, contra o Bragantino... Foram 10 finalizações... O que mostra que o Atlético atacou... E foi eficiente lá na frente. Porque fez mais jogos que o adversário. Isso acaba sendo muito importante. E na questão da disputa. Porque você tem um momento que você domina. Tem um momento que você é dominado. Tem um momento de disputa. Não no momento de disputa. O Atlético acabou ganhando mais duelos... Que a equipe de Bragança Paulista. Sabe? Então, acho que esse é o perfil de partida que eu quero ver do Atlético. Um Atlético não necessariamente com a bola. E eu não faço questão da bola. Sabe? Um Atlético finalizando um bom número de vezes. E o Atlético ganhando duelos. Um Atlético competitivo. Eu acho que a demanda que o Atlético pode entregar... Passa muito por aí. Sabe? Então, vamos ver agora o jogo contra o São Paulo. Vamos ver o que não deu certo no jogo contra o São Paulo. Porque eu não estou passando pano para o jogo contra o São Paulo. Teve algo errado no jogo contra o São Paulo. Mas o que aconteceu? 29% de posse de bola contra o São Paulo. Porcentagem até próxima da final da Sul-Americana. Apenas três finalizações. Isso assusta. Isso assusta. Assusta bastante. O Atlético não conseguiu chegar no gol do Thiago Volko. O Atlético não conseguiu criar mecanismos ofensivos para agredir o São Paulo. Sabe? Não tem problema nem você não ter a bola. Mas você precisa ter escape. Você precisa ter saída. Você precisa chegar no gol adversário. Mas aí entra uma questão. Contexto. A gente entende que o time não estava 100% nesse cenário. Mas o que não pode acontecer? A gente repetir um nível de atuação com apenas três finalizações. É muito pouco. É um grau de finalização muito baixo. Aí o Atlético perde mais duelos também. E eu acho que uma coisa está extremamente ligada à outra. O Atlético finalizou pouco porque perdeu mais duelos. Porque no momento que o Atlético tentava sair, buscava esse escape, ele era facilmente pressionado por um meio campo muito jovem do São Paulo. Então era um Atlético que já tem um time mais experiente, vindo de uma final, vindo de uma decisão. Sabe? Enfrentando um meio campo jovem que tinha muita facilidade de sufocar. Então uma coisa está ligada à outra. A gente teve também atuações muito abaixo de determinados jogadores. Por exemplo, 14 toques na bola do Terence. É muito pouco, gente. Isso aí a gente não pode aceitar. 15 passes do Pedro Rocha, que entrou no lugar do Kaiser, e 14 perdas de bola. É basicamente um passe para uma perda de bola. Então a gente também começa a falar de atuações individuais muito abaixo. No setor ofensivo, o Kaiser estava até disputando enquanto estava em campo. A questão é que ele teve que sair. Mas sobrou basicamente o Nicão e os laterais que subiam em poucos momentos, porque o Atlético era mais atacado. Sabe? Então não dava para eles subirem tanto, porque tinha jogador querendo aproveitar as costas dele. Rigoni querendo aproveitar as costas do Abner. O Marquinhos querendo aproveitar as costas do Marcinho. Sabe? O calor do cacete no Rio de Janeiro. Aí eu trouxe outros jogos do Campeonato Brasileiro para a gente entender alguns cenários. Por exemplo, a derrota contra o Santos. O Atlético teve 67% de posse de bola. O Atlético teve 29 finalizações. Sabe? Então posse de bola, cara. O atleticano e o Atlético já devem ter aprendido isso com histórico e recente, principalmente vindo da era de Nis. Mas não garante absolutamente nada. Não garante absolutamente nada. Tá ligado? Aí contra o Ceará. A gente teve 52% de posse de bola. A gente ganha do Ceará e tem menos posse de bola. A gente finaliza 13 vezes e a gente tem mais interceptações e cortes. Então a gente volta a falar de uma partida equilibrada. Sabe? Aí a pergunta. O Atlético é muito retrancado? O Atlético fica muito atrás? Cara, vou ser sincero. Eu acho que não. Mas eu acho que é um Atlético que contra o São Paulo foi desequilibrado. Faz uma partida muito boa sem a bola. E faz uma partida ruim com a bola. Sabe? Isso não pode acontecer. O Atlético precisa equilibrar a partida boa com a bola. Mesmo que seja em poucos momentos. Com uma partida quase perfeita sem a bola. Que aí você vai garantir o zero no seu gol. Sabe? Então no final das contas é tudo um entendimento de contexto. É tudo um entendimento de equilíbrio. Os números ajudam a gente. E vamos pra Itaquera. Sabendo que a gente vai ter menos a bola. Vamos pro Mineirão sabendo que a gente vai ter menos a bola. Mas eu vou contar uma parada pra vocês. De todos os jogos dessa reta final. O que mais me apavora é o confronto contra o Cuiabá. Sabendo que a gente vai ter mais a bola. Tá bom? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Mais um vídeo se encerrando. Eu agradeço pra quem acompanha a gente de coração aberto. De coração aberto é sempre muito importante. E obviamente a gente vai continuar focando na nossa produção de conteúdo. Voltado aqui no confronto contra o Corinthians. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Fui, fui.